O que eu quero fazer neste vídeo é provar um dos mais úteis achados em geometria, que é o facto de um ângulo inscrito, que é apenas um ângulo cujo vértice assenta na circunferência do círculo. Então, este é o nosso ângulo inscrito. Vou chamá-lo de Ψ e vou usar o Ψ para os ângulos inscritos neste vídeo. Então, Ψ, o ângulo inscrito, vai ser exatamente metade do ângulo ao centro que tem o mesmo arco correspondente. E eu sei que acabei de usar uma série de palavras complicadas, mas vocês vão perceber o que é que eu quero dizer. Então, este é o Ψ, é um ângulo inscrito. Fica sobre o seu vértice, está sobre a circunferência. E se nós prolongarmos os dois segmentos que formam o ângulo inscrito, ou as duas cordas que definem este ângulo, elas interceptam o círculo no outro lado. E se olharmos para a parte da circunferência que é interceptada, dizemos que este é o arco correspondente a Ψ. São muitas palavras sofisticadas, mas eu penso que a ideia é bastante simples. Isto aqui, isto aqui, é o arco correspondente a Ψ, onde Ψ é aquele ângulo inscrito ali. O ângulo cujo vértice está sobre a circunferência. Nem o desenhei muito bem há pouco. Agora sim, o vértice está sobre a circunferência. Agora, um ângulo ao centro é um ângulo onde o vértice está no centro do círculo. Então, digamos que aqui, e vou tentar fazer a olho, aqui é o centro do círculo. Então, deixem-me cá desenhar um ângulo ao centro, que tenha o mesmo arco correspondente. Então, isto parece-se com um ângulo ao centro com o mesmo arco correspondente. Vamos chamar-lhe θ. Então, este ângulo aqui é Ψ e este ângulo é θ. Aquilo que vou demonstrar neste vídeo é que Ψ vai ser sempre igual a metade de θ. Então, se eu vos disser que Ψ é igual, não sei, digamos, 25 graus, então vão saber imediatamente que θ tem de ser igual a 50 graus. Ou, se eu vos disser que θ tem 80 graus, então vocês sabem imediatamente que Ψ tem 40 graus. Então, vamos lá demonstrar isto. Vou só apagar. Um bom ponto de partida, ou o meu local de partida, vai ser um caso especial. Vou desenhar um ângulo inscrito, mas um dos lados, uma das cordas que o define, vai ser o diâmetro do círculo. Este não é o caso geral, é um caso particular. Então, vamos ver. Aqui é o centro do meu círculo. Estou a tentar fazer a olho. E agora vou desenhar um diâmetro. Então, o diâmetro parece-se com isto. Vou reforçar aqui o centro. Depois, vou definir o meu ângulo inscrito. Este diâmetro é um dos seus lados. E agora, o outro lado talvez seja assim, exatamente. E deixemos chamá-lo de Ψ. Este ângulo é Ψ. E este comprimento aqui é um raio. Este é o raio do nosso círculo. Depois, este comprimento aqui também vai ser o raio do nosso círculo, que vai do centro à circunferência. A circunferência é definida por todos os pontos que estão exatamente a um raio de distância do centro. Então, isto também é um raio. Agora, este triângulo aqui é um triângulo isósceles. Tem dois lados iguais. E nós sabemos que quando temos dois lados iguais num triângulo, também temos dois ângulos iguais. Então, este ângulo também vai ser igual a Ψ. E vocês podem não estar a visualizar isto muito bem, porque o triângulo está assim inclinado. Mas eu acho que muitos de nós, quando vemos um triângulo parecido com este, se eu vos disser que isto é R e que isto é R, então estes dois lados são iguais. E se este é Ψ, então também sabem que este ângulo também vai ser Ψ. Porque num triângulo isósceles, a lados iguais correspondem ângulos opostos iguais. Ou seja, estes ângulos são equivalentes, são congruentes. Então, este ângulo é Ψ e aquele ângulo também é Ψ. Mas agora vamos olhar para o ângulo ao centro. Este é o ângulo ao centro que tem o mesmo arco correspondente. Vamos sublinhar o arco correspondente a ambos os ângulos. Este aqui é o arco correspondente a ambos os ângulos. Então, este aqui é o ângulo ao centro θ. Agora, se este ângulo é θ, este ângulo vai ser o quê? Este ângulo aqui. Bom, este ângulo é suplementar a θ. Então, é 180 menos θ. Quando adicionamos estes dois ângulos, vamos ter 180 graus. É como se formassem uma linha. São suplementares. Agora, nós também sabemos que estes três ângulos estão inscritos no mesmo triângulo. Por isso, a sua soma é 180 graus. Então, temos Ψ, este Ψ, mais aquele Ψ, mais este ângulo, que é 180 menos θ. Mais 180 menos θ. Estes três ângulos têm de dar 180 graus. Agora, podemos subtrair 180 a ambos os lados. Ψ mais Ψ é 2 Ψ. Menos θ é igual a zero. Adicionamos θ a ambos os lados e ficamos com 2 Ψ é igual a θ. Agora, basta dividir ambos os lados por 2. E temos que Ψ é igual a θ sobre 2, ou 1 meio de θ. Então, acabámos de demonstrar aquilo que nos propusemos para este caso especial, onde um dos lados que define este ângulo inscrito é o diâmetro. O diâmetro é um dos lados do ângulo inscrito. Então, isto é um caso especial onde um dos lados está sobre o diâmetro. Então, sendo assim, já conseguimos generalizar isto. Se soubermos que isto é 50, então isto vai ser 100. E assim por diante, certo? Qualquer que seja θ, ψ vai ser metade disso. Ou qualquer que seja ψ, ψ vai ser 2 vezes isso. E isto aplica-se em qualquer situação. Podemos utilizar esta noção em qualquer altura. Deixem-me cá apagar isto. Então, apenas com base neste resultado a que acabámos de chegar, agora podemos generalizar um pouco. Vamos experimentar um ângulo inscrito que se pareça com isto. Então, nesta situação, o centro do círculo está, podemos vê-lo, está como que dentro do ângulo inscrito. E eu quero encontrar a relação entre este ângulo inscrito e o ângulo ao centro que intercepta o mesmo arco, cujo arco correspondente é o mesmo. Então, este é o meu ângulo ao centro que intercepta o mesmo arco correspondente. Mas vocês podem dizer, ora, bolas, nenhum destes lados são diâmetros. Mas o que podemos fazer é desenhar um diâmetro. Se o centro está dentro destas duas cordas, nós podemos desenhar um diâmetro. Podemos desenhar um diâmetro assim, exatamente. Se desenharmos assim um diâmetro, se definirmos este ângulo como sendo Ψ1 e este Ψ2, torna-se claro que Ψ é a soma destes dois ângulos. E chamamos a este ângulo θ1 e a este ângulo θ2. E percebemos imediatamente que, usando apenas o resultado que obtivemos há pouco, uma vez que agora temos o diâmetro como um dos lados dos nossos ângulos, em ambos os casos, sabemos que Ψ1 vai ser igual a 1 meio de θ1. E sabemos que Ψ2 vai ser 1 meio de θ2. Então, Ψ, que é Ψ1 mais Ψ2, então Ψ1 mais Ψ2 vai ser igual a estas duas coisas. 1 meio de θ1 mais 1 meio de θ2. Ψ1 mais Ψ2, isto é igual ao primeiro ângulo inscrito que tínhamos inicialmente, e que é apenas Ψ. Isto é Ψ. E isto, se colocar 1 meio em evidência, isto é igual a 1 meio vezes θ1 mais θ2. E o que é θ1 mais θ2? É o nosso θ original. Isto é igual a θ. Então, agora vemos que Ψ é igual a 1 meio de θ. E demonstrámos-lo para um caso um pouco mais geral, onde o nosso centro está dentro das duas cordas, dos dois lados que definem o ângulo inscrito. Ainda nos falta ver uma situação ligeiramente mais complicada, ou uma situação mais geral, que é, se isto for o centro do nosso círculo, e tivermos um ângulo inscrito, onde o centro não está entre as duas cordas, entre os dois lados que formam o ângulo inscrito, vou desenhar isso. Então, isto vai ser o meu vértice, e vou mudar de cor. Então, vamos dizer que esta é uma das cordas que definem o ângulo. Assim, exatamente. E vamos dizer que esta é a outra corda que definem o ângulo. Então, como é que nós encontramos a relação entre, digamos, este ângulo aqui, vamos chamar-lhe Ψ1, como é que encontramos a relação entre Ψ1 e o ângulo ao centro que tem o mesmo arco correspondente? Quando digo o mesmo arco correspondente, é este aqui. Então, o ângulo ao centro que tem o mesmo arco correspondente vai parecer-se com isto. Vamos chamar-lhe Ψ1. O que podemos fazer é usar o que acabámos de aprender, quando um lado do nosso ângulo inscrito é um diâmetro. Então, vamos construir isso. Deixem-me desenhar aqui um diâmetro. O resultado que queremos é que este seja um meio deste, mas vamos demonstrá-lo. Então, tenho aqui o diâmetro, o mais direito possível, e vou chamar a este ângulo aqui, vou chamar-lhe Ψ2. E este ângulo tem este arco como arco correspondente. Vou assinalar com uma cor mais escura. Este ângulo ao centro corresponde a este arco e vice-versa. Então, o ângulo ao centro que corresponde a este mesmo arco, vou chamar-lhe Ψ2. Agora, já aprendemos no início deste vídeo que Ψ2 vai ser igual a 1 meio de θ2, certo? Temos o diâmetro, está precisamente aqui. O diâmetro é uma das cordas que forma o ângulo inscrito, por isso, Ψ2 vai ser igual a 1 meio de θ2. Isto é exatamente aquilo que temos vindo a fazer, não é? Este é o ângulo inscrito, e uma das cordas que o define está sobre o diâmetro. Então, isto vai ser um meio deste ângulo, do ângulo ao centro que tem o mesmo arco correspondente. Agora, vamos olhar para este ângulo maior. Este ângulo maior aqui, Ψ1 mais Ψ2, certo? O ângulo maior é Ψ1 mais Ψ2. E, mais uma vez, este é o arco correspondente ao ângulo maior. Este é o arco correspondente. E o ângulo tem um diâmetro como uma das cordas que o definem. Então, isto vai ser um meio do ângulo ao centro que tem o mesmo arco correspondente. Estamos a usar apenas aquilo que já aprendemos neste vídeo. Então, isto vai ser igual a um meio deste ângulo grande de θ1 mais θ2. θ1 mais θ2. E, até agora, usámos apenas tudo o que já aprendemos lá atrás neste vídeo. Já sabemos que Ψ2 é igual a um meio de θ2. Então, deixem-me cá substituir. Isto é igual àquilo. Então, podemos dizer que Ψ1 mais... Em vez de Ψ2, vou escrever um meio de θ2. Um meio de θ2 é igual... E, agora, aplicamos a propriedade distributiva. Um meio de θ1. Um meio de θ1 mais um meio de θ2. Mais um meio de θ2. E podemos subtrair um meio de θ2 a ambos os lados. E temos o resultado. Ψ1 é igual a um meio de θ1. E está feito. Provamos que um ângulo inscrito é sempre um meio do ângulo ao centro que tem o mesmo arco correspondente. Independentemente do centro do círculo estar dentro ou fora do ângulo inscrito ou de um dos lados ser um diâmetro. Isto é, qualquer ângulo inscrito pode ser enquadrado numa destas situações que fizemos ao longo do vídeo. Espero que tenham achado isto útil. E, agora, podemos realmente contar com este resultado, com esta relação aqui apresentada, para fazer mais demonstrações de geometria interessantes.